Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jesse e hoje vamos falar sobre a política, as eleições e a provável guerra que pode haver em Angola. Pessoal, hoje é dia 23 de agosto e nesse exato momento em Angola está a acontecer as eleições. O povo angolano está a votar um novo presidente, uma nova cara, uma nova perspectiva, uma nova história e blá blá blá. Esperamos pelo menos. Mas é o seguinte pessoal, eu queria pedir um favor para vocês angolanos que vão votar, por favor. Jovem, ao colocar o X lá, pensa. Pensa na falta de luz, falta de energia, falta de saneamento básico, falta de uma boa qualidade de atendimento, de serviços públicos, etc. Pensa nos nossos buracos, pensa nas águas que entram nas casas quando chove, pensa na saúde, pensa na educação, pensa nas infraestruturas, pensa no país, pensa no governo. Se você acha que está bom, vote no mesmo, que continuemos na merda que nós estamos, porque segundo a minha opinião, nós estamos na merda, na lama. Nós temos a pior taxa de mortalidade infantil do mundo. Nós somos o segundo país mais corrupto do mundo, então nós não estamos bem. Se você acha que estamos bem, vote no mesmo. Se você acha que nós estamos bem, vote numa diferença. Vote na diferença. Falando sobre a guerra. Em Angola, em 75, houve uma complicação nas eleições. Continuando. Em 1975, o que aconteceu? Quando foram assinar o Acordo de Alvore, um dos partidos atacou os outros. E aí começou a guerra, porque achava que ia perder, não queria perder de jeito nenhum. E pode muito bem acontecer de novo. Achar que já está, por exemplo, para falarmos do MPLA. Ficar 40 anos no poder, não mudou o país, só caímos na merda. E ainda querendo continuar no poder, pode vir atacar outros países, como fez da outra vez. E causou uma guerra. Pode acontecer. Não dá para negar isso. Entendeu? Então, ame ao próximo. Ame a tua família. Me ama, porque na mão você pode segurar uma arma e querer matar os outros. Então, pessoal, vamos nos amar. Vamos votar consciente. Se você quer mudança, vote na mudança. Se não quiser, se quiser mudar, se é querer a merda, continue na merda. Entendeu? E vai ficar a saber aqui. A minha vida é daqui para frente. Não depende de ti. Ou se você tem dor de barriga, você é o culpado. Se você tem dor de cabeça, você é o culpado. Se eu ficar sem luz, você é o culpado. Entenderam? Pessoal, estou a gravar num telefone. Por isso é que vocês vão ver falhas que eu não vou poder corrigir, porque estou sem o editor. E daqui a pouco eu vou voltar com o canal e tal. Vocês vão poder ver o vídeo no qual eu fui atropelado, quase morri. Mas estou vivo, graças a Deus. Pessoal, por favor, paz. Paz do Senhor. Amem-se os seus outros. Vote consciente. E tamo junto. Você ouviu mesmo dizer isso. Obrigado. Chegamos aos 500 inscritos. Yes! Chupa! Você que achou que eu não consegui. Conseguimos. Paz do Senhor. Se inscreve no meu canal. Deixa o teu like. Compartilha o vídeo com os teus amigos e familiares. Espero que eles voltem na minha consciência. Tamo junto. Obrigado. Falou!